A gente começa essa edição do Assembleia Informa com notícias da sessão plenária desta terça-feira. A abertura dos trabalhos foi com a análise de mensagens governamentais de veto que estavam trancando a pauta de votação. O trabalho dos parlamentares teve início com a deliberação de mensagens governamentais de veto do Poder Executivo que estavam presentes na ordem do dia. O primeiro item que entrou em votação foi o veto parcial do projeto de lei que institui a Semana de Incentivo ao Ciclismo em Roraima, de autoria do deputado Éder Lourinho. Após a votação, o veto foi derrubado por 15 votos. O objetivo dessa proposta é incentivar o uso da bicicleta. Todo mundo sabe que hoje nós temos muitos ciclistas que usam a bicicleta para trabalhar, outros usam para lazer, outros para esporte. Então, é um esporte que vem crescendo bastante, né? E hoje o uso da bicicleta, esse projeto para criar essa semana, é para incentivar realmente ciclistas, para conscientizar tanto os motoqueiros, os próprios ciclistas, os motoristas, orientar os ciclistas para andar na ciclovia, para haver menos acidentes, para respeitar mais os ciclistas. Então, peço aos nobres colegas que derrubem esse veto, que nós criem essa semana de incentivo ao uso da bicicleta, que é a Semana do Ciclista. Em seguida, foi a vez do veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Chico Mozar, que trata sob a carteira de identificação estudantil de Roraima. O veto foi mantido por 16 votos. Esse projeto foi relatado pelo deputado Jorge Everton, o qual me consultou e foi identificado com a questão de incondicionalidade. Então, eu queria pedir aos colegas que votem pela manutenção do veto. O terceiro projeto analisado foi o de veto total do projeto de lei, que trata da obrigatoriedade dos flutuantes de Roraima, que transitam em municípios com mais de 20 mil habitantes, mantêm uma estação de tratamento de esgoto. O projeto é de autoria do deputado Renato Silva. O veto foi mantido por 16 votos. O veto dele não é por causa da inconstitucionalidade do projeto. O projeto não é inconstitucional. Mas, sim, a gente vai fazer um projeto, refazer um projeto mais elaborado. Quero pedir a manutenção do veto, pela parte dos colegas, pela questão política desse projeto. Nós temos apenas um flutuante aqui em Boa Vista, e nós temos os flutuantes que fazem, no Baixo Rio Branco, a pesca esportiva que recebe turistas do mundo inteiro, aqui no estado de Roraima. Então, esse projeto, a gente ia dificultar o trabalho desses flutuantes e iria, com isso, ter mais desempregos e menos desenvolvimento.